O meu nome é Elonilza Barbosa Braga, eu sou do estado do Acre. Sou consultora Romanel há quatro anos. Eu conheci a Romanel através de uma vizinha minha. Eu achei muito interessante e aí eu procurei uma loja da Romanel pra mim saber como é que eu faria pra me tornar uma consultora Romanel. Aí eu comecei. Fiz a minha primeira compra e aí realmente descobri que a Romanel é sucesso. E aí tô até hoje e pretendo ficar por muitos, muitos anos. A gente se sente assim tão feliz porque os meus clientes, eles são assim apaixonados pelos produtos da Romanel. Conquistei bastante cliente e hoje tenho uma clientela super fiel. As peças são lindas, maravilhosas. Cada lançamento, é cada campanha. A gente fica cada vez mais encantada. Com cada campanha que vem a gente fica assim. É tudo assim um sonho mesmo. O grande sonho da minha filha, que foi o aniversário, de poder realizar o aniversário dela de 15 anos, a Romanel me proporcionou essa grande alegria. Conquistei também reforma de casa, ajudar a pagar parcela de carro. Tudo isso eu conquistei com a Romanel. Transformou. Só tem me dado alegria.